Olá, eu sou a Gabi e hoje eu vou falar sobre apropriação cultural. Ô, teminha barro lá treta na internet. Aliás, se tu tá aqui pela treta, se tu não tá nem um pouquinho afim de desconstruir, não tá afim de tentar entender o que eu tô falando aqui, fecha esse vídeo, guarde treta lá no Treta News, lá nas tretas tá tudo pronto, é só você comentar, tá bom? Eu não pretendia fazer esse vídeo ainda, porque ele envolve outros assuntos, como privilégios, representatividade, e qualquer pauta dentro do movimento negro e do feminismo negro, é muito importante que você entenda bem a fundo o que é o racismo. E eu pretendia fazer vídeos com esses temas antes de falar sobre apropriação cultural, mas aí rolou uns debates no meu Facebook sobre esse assunto e eu senti a necessidade de fazer esse vídeo agora. Antes de falar sobre apropriação, cara, esse vídeo não é pra cagar regra pra ninguém. Esse vídeo, assim como os outros vídeos que eu faço sobre assuntos mais sérios, é com a intenção de que vocês reflitam sobre o assunto e tomem suas próprias conclusões, tá? Que vocês tenham sua própria opinião sobre os assuntos. Então eu não tô aqui pra cagar regra pra ninguém, pra falar o que vocês podem ou não usar, tá bom? Dito isso, o que é apropriação cultural? Tem duas regrinhas muito importantes pra que algo seja apropriação cultural. Primeira, apropriação cultural é só quando o grupo dominante, esse é o grupo dominante, esse é o grupo dominado, ó, dominante e dominado. Quando o grupo dominante pega elementos da cultura do grupo dominado. Nunca ao contrário. Por quê? O grupo dominante é dominante, ou seja, ele impõe a sua cultura, os seus hábitos, a sua estética. Então, quando um grupo dominado assimila características do grupo dominante, não é apropriação cultural, é imposição social. Um exemplo disso. Tava lá os índios, tudo peladão, louvando o Tupã, de boa na lagoa. Quando aparece os portugueses, fala Parou, 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 agora tudo mundo cristão. Isso é imposição social. Ou seja, quando um daqueles índios lá deixou de louvar os seus deuses pra ser cristão, o cristianismo lhe foi imposto. Então ele não se apropriou do cristianismo. O cristianismo lhe foi imposto. Então esse é um exemplo de imposição social. Então vamos voltar aqui. A apropriação cultural é quando o grupo dominante pega elementos culturais do grupo dominado. Segunda regra. Quando esse grupo dominante pega elementos culturais do grupo dominado, esses elementos perdem seu significado. Antes esses elementos tinham significado religioso, social, histórico. Então antes essas coisas tinham esse significado. E aí quando o grupo dominante passou a pegar essas coisinhas, essas características, elas perderam seu significado. Então vamos dar exemplos. Eu acho que esse assunto gera muita polêmica e treta na internet porque se dá a entender que só quem fala de apropriação cultural são os negros falando o que os brancos podem ou não podem fazer. Então eu vou começar dando exemplos de apropriação cultural. Não tem nada a ver com os negros, tá? Quando a Selena Gomez, conhece Selena Gomez? Começou a usar aqueles bang, bing, aquela paradinha que as indianas usam no meio da testa, aquilo foi apropriação cultural. Porque os indianos não são uma cultura dominante e quando a Selena Gomez passou a usar aquele elemento, ele perdeu todo o seu significado. Ele antes tinha um significado religioso, muito importante e cultural. Ele antes não, ele continua tendo. Significado muito importante, religioso e cultural para os indianos. anos e ela usou como se fosse só um adereço, só um enfeitinho, só uma coisa bonitinha no meio da testa dela. E aí, as indianas pediram pelo amor dos nossos deuses aqui, Selena, acorda meu bem, vamos parar de usar isso daí que está sendo desrepentoso para nós. Então esse foi o primeiro exemplo de apropriação cultural. Outro exemplo. Havaianas, ela sempre pediu autorização para os índios, pegou desenhos de origem indígena e estampou o chinelo com esses desenhos. Esses desenhos, eles têm um significado religioso e cultural muito importante e de resistência também para os indígenas. E aí, a Havaianas foi lá e estampou o chinelo para as pessoas ficarem pisando num negócio que tem um significado para os índios. Outro caso de apropriação cultural. E aí, é óbvio que os índios pediram para o Havaianas, tira esse negócio aí de chinelo que não está legal. Entendeu? Mais um exemplo de apropriação cultural que tem um lado muito. Gente, tirando foto com o Cocar para postar no Instagram ou no Tumblr. Gente, o Cocar, ele também tem todo um significado religioso para os índios e é muito desrespeitoso. Alguém que não tem nem sequer descendência indígena pegar para pôr o Cocar. Não. Ou as pinturas faciais, qualquer coisa assim. É apropriação cultural, é desrespeitoso. O negócio perde o significado, vira uma coisa banalizada, vira só um objeto de decoração, só um negócio bonitinho e tem todo um significado religioso por trás daquilo. Tá? Então agora, indo para os negros. Aqui no Brasil, quando a gente fala de apropriação cultural, a grande maioria das pessoas que estão falando sobre o assunto são negras. Por quê? Porque mais da metade da população brasileira é negra. E o outro grupo dominado no Brasil são os indígenas, que são uma parcela muito menor da população. Então é muito natural que a gente veja mais negros reclamando sobre apropriação cultural do que qualquer outra pessoa. Mas não é um negócio só de preto, tá bom? Se fosse também, ia ser maravilhoso. Então, primeiro, quais são esses elementos? Turbantes, tranças e dreads. e aí tem o principal problema da apropriação cultural é que esse grupo dominado, o grupo dominante pega esses elementos e esses elementos perdem o significado e a origem, né? Quem é daqui que sabe que trouxe a cor de preto? Que tem origem africana? Pouquíssima gente. Eu mesma não sabia até um tempo atrás. Entendeu? Esse é o peso da apropriação cultural. Então, trança nagô, por exemplo, que é aquela trança enraizada. Agora, os sites, as revistas estão falando tudo que trança enraizada, eu nem sei que nome que eles usam, que eles não usam o nome trança nagô, que é o nome certo, que eles nem sabem o nome certo, tá falando que essa é a nova tendência para homens. Mas, os homens negros usam isso, E quando um homem negro usa essa trança, ele é marginalizado, é visto como bandido, como favelado. Quando um branco usa, ele é glamourizado, é um cara estiloso, é um cara da hora, né? Dredes. É outra coisa que as pessoas esquecem totalmente que é coisa de preto, né? Cara, os dreads são, ela vem lá da tribo Astafari, com todo o significado, né? E agora virou um lance de vibes, vamos louvar o sol, o som da hora. Isso, se for usado por branco, porque quando os dreads são usados por negros, é para esconder o cabelo ruim, é fedido, deve estar cheio de piolho, não lava, é maconheiro, eu sei porque usá, usei dreads, inclusive. E o que teve de gente achando que eu virei drogada quando eu estava de dreads, meu bem, e muita, muita gente me perguntava se eu lavava o meu cabelo quando eu estava de dreads. E aí eu fico me perguntando, será que para um branquinho lá com os dreads dele, o pessoal pergunta se ele lava os dreads? Perguntar como é que lava, é uma coisa, vamos perguntar se lava os dreads? E a mesma coisa o turbante, né? Quando uma branca usa o turbante, ela está na moda, ela é estilosa, quando uma negra usa o turbante, ela é macumbeira, é para esconder o cabelo ruim, deve estar com o cabelo sujo por baixo, mãe de santo. então, a cultura negra está na moda, o negro não, né? Então, quando um branco usa um elemento da nossa cultura, nós somos invisibilizados porque as pessoas esquecem que isso são coisas de preto. e essas coisas todas perdem o seu significado, que antes tinha um significado tão bonito de resistência, vira uma coisa banal. E o que é resistência, né? Quando a gente fala resistência, parece uma coisa, uma palavra solta e a gente não pensa tanto assim no significado. Vou resgatar um pouquinho o que é o significado de resistência. Primeiro, resgate da nossa ancestralidade. Como eu disse para vocês, nosso povo, ele teve que renegar a sua cultura para poder ser aceita há pouco tempo atrás. Então, quando a gente volta a usar esses elementos, a gente está reafirmando a nossa ancestralidade. A gente está falando, sim, isso é coisa de preto, sim, mas coisa de preto é bom. E a gente também está lutando contra o racismo, resistindo ao racismo e dizendo estamos juntos e agora vamos lutar juntos, somos lindos, somos poderosos. É isso que a resistência é. E, aliás, que lindo isso, né? Então, quando nós negros usamos esses elementos culturais afro, é isso que a gente está falando. Quando um branco usa, esse significado todo se perde, vira só um negócio da moda, estiloso, bonitinho. E, além disso, somos invisibilizados, porque quando está na cabeça de um branco, é tudo lindo, cool, bacana. Quando está na cabeça do negro, nós somos marginalizados por isso. Então, quando nós pedimos, pedimos para os brancos, por favor, não usem nossos símbolos de resistência, é por esses motivos. É lógico que, no final das contas, a escolha é sua. Tá? Mesmo se você tiver com boas intenções ao fim de enaltecer a cultura afro, você branca, quando usa um turbante, as pessoas nunca vão olhar para você e falar nossa, que legal, aquela branca enaltecendo a cultura afro usando um turbante afro. Não, vai ser sempre nossa, aquela pessoa de turbante que linda, está na moda, vou usar também. Entendeu? Então, quando você usa um turbante, você invisibiliza nossa luta, nos invisibiliza. Se você está querendo nos ajudar, seria muito melhor que você falasse mais sobre apropriação cultural, usasse seu privilégio para falar sobre apropriação cultural. E, sei lá, sair compartilhando imagens de negras lindas, empoderadas, usando seus elementos culturais. Seria muito mais legal do que você em si usá-los. Bom, como eu já disse, se eu não estou aqui para cagar regra para ninguém, no final das contas a escolha é sua, você faz com que você bem entender. Eu peço que vocês não briguem por causa desse assunto nenhum dos lados. Se você acha que esse assunto é realmente muito importante, não sai julgando os mana, mana, na internet, não sai atacando ninguém. porque assim você não vai chegar a lugar nenhum. Se você acha que esse assunto não é importante, se você não concorda comigo, também não sai brigando com as pessoas por aí, não sai deslegitimizando as lutas das pessoas, tá? Tem empatia, não vão brigar por causa disso, não é uma briga à toa, tá bom? Vamos todo mundo se amar. E é isso, foi esse vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acham sobre esse assunto. Se você também tem um vídeo sobre esse assunto, deixa nos comentários. Eu vou criar uma playlist, aliás, já criei se você está assistindo esse vídeo, uma playlist de vídeos sobre esse assunto, se você quiser saber mais a respeito, vai estar aqui na descrição a playlist com vídeos de outros canais sobre esse assunto. Se eu achar, também vou deixar algum textinho pra vocês lerem. Se você também tem um vídeo sobre esse assunto, deixa aí nos comentários que eu assisto e põe na playlist também. Comenta o que vocês acharam sobre este assunto, deixa um gostei se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e é isso, até a próxima e tchau!